Como vai viver aqui esses bichos. Eu coloquei nome neles, essas coisas, mas tipo, não tem como. Esses pão levantaram o golem, pra dar um jeito. Esses mob, eu acho que não tem como a gente viver com eles aqui. Então, mano. Eu vou ter que achar o portal de onde eles vieram e destruir, desativar, seja lá como. Se eu destruir, eles morrem. Se eu desativar, eles voltam pra dimensão deles. Eles já ativam, eles ficam aqui. Só que... Se eu desativar, também. Se eu desativar, eles não apanharam o golem do mapa, não é o mais viável. Então... Eu acho que... Tá vendo? Eu tô aqui tanto explodido por... Eu vou fazer isso. Não tenho como eu viver com esses bichos. Eu já tenho que ficar... Tão também não. Eu acho que... Eu não vou dizer. Vou dar adeus pra eles Espero que eles tenham uma vida boa Lá Onde eles vão viver Mas vai ser isso daqui Então, ó Fiquem os dois sentados aí Em paz E eu vou Descobrir aonde achar Aquele portal Ai Vamos lá, coloca isso Isso, isso, isso Vamos lá E já tem que pegar a bússola É uma Deixa eu ver Ah, essa aqui deve ser a dancing city Essa aqui que eu achei no chão Vai ser essa Calma Vai dar certo Eu sei onde é que tá Eu sei onde o portal tá Agora eu sei onde é que o portal tá E eu vou ir lá Vou dar um fim nele Pra sempre É nessa direção aqui Vamos encontrar o portal e vamos Sativar ele Vai todo mundo ir embora Mas Não posso fazer nada Não tem como a gente viver com ele Deixa eu ver se essa daqui E É essa É essa Tá Bem Desculpido Olha isso Ok Com certeza Vamos voltar pra lá Rápido Agora Vai ser triste ver ver com eles Vai né Porque Eu mal fiquei com eles Direito Ó Eu vi ali que já tem alguns Dá pra viver nesse lugar Calma aí Antes de eu ir pra lá Tem tudo E a NAC Senti muita saudade De vocês dois Os dois também Mas vocês vão estar na casa de vocês O ambiente natural de vocês aqui Podem levantar os dois Podem andar aí à vontade Viva os seus últimos segundos nesse lugar Tem que ver um negócio Aqui já me deram o voto Brasil Eu dei Eu vi nela Eu tenho Brasil Vamos olhar aqui gente Tem Monstro aqui Olha aqui Não tem como eu viver com isso Vou ter que dar um fim Em tudo mano Eu vou sentir muita saudade Esse aqui é o melhor Que eu posso fazer Por mim e por ele Eles vão estar no habitat natural deles E a gente não vai mais ter que se preocupar Que todo mundo Tá faltando não velho Cadê o O ANAC Não quero que ele venha junto Tudo bem Vamos Eu vou nem perder tempo Bora 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 Fica aí Tem tudo Fica aí Lá é muito perigoso Tem muito bicho Eu não quero que vocês morram Por causa disso Então ó Vocês ficam aí Eu vou lá Foice Me dê os meus poderes Por favor Preciso muito disso Dá pra ver ali dentro O negócio roxo Eu vou entrar lá dentro Fecha Pronto Não tem como eles entrarem aqui dentro Sem fazer fumaça do chão Ai Como eu não imaginei isso Como eu não imaginei Também Esse daqui O portal Ai Foi Só não me damos poderes Obrigado Você fez um favor agora Vamos 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 ativar aquele portal De uma vez por todas Tem muito monstro aqui Rápido Rápido Foi esse Eu sabia que você não ia me deixar na mão Você é a melhor ferramenta Que eu já Você é a melhor ferramenta Que eu já tive Em toda a minha vida E eu não tô mentindo Vamos 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 Não acredito Que isso tá acontecendo Não tô nem acreditando Que eu vou dar adeus A um dos Dos meus melhores pets Vamos fazer o que Tem muito creeper Explodindo Vamos 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 Rápido Bora 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 Vai ter que dar venda Sobe Sobe Seja lá Quem estiver aqui dentro Vai morrer na hora Sai daqui Ok 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 Desculpa 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 Eu vou deixar de ver esse portal pra sempre Mano Não 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 Entra Não Entra Destrui É só isso Só qualquer Não tinha que não Ficar em mais Esses móveis Agora é só sair de casa Velho Tô com muito medo De sair Mano Eu não consigo ver ninguém Adeus Vem tudo Adeus Acabou Cadê Tá Mas eu acho que sim Eu acho que Eles voltaram pra dimensão deles Eu espero Não ter matado todos Destruindo aquele portal Mas eu acho que deu tudo certo Tá tudo aqui Eu tenho que ver se vem tudo Vem tudo E o Anak Tá lá ainda Se eles não tiverem Eu vou pedir o quanto Eles voltaram pra casa E eu devo voltar pra mim O mais rápido possível Eu deixei ele por aqui E não tá mais aqui Ele veio pra casa dele Consegui Eu fiz a minha parte Então Eu não estive tão feliz Em toda a minha vida Finalmente fiz Alguma coisa boa Deixa eu fazer um negócio Ai mesmo Só foi Se não Deixa eu tomar dor De queda mais Foi bem com toda a nossa Convivência com aqueles bichos E um pouco ruim também Agora O próximo objetivo Dá um fim no T-miner De vez Eu vou pedir pra vocês Tinha Tinha E um fim no T-miner Tinha E me pede Um fim no T-miner Tinha 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 Obrigado.